Prepara que agora é a hora do show das poderosas Que descem e rebolam, afrontam as fogosas Só as que incomodam, expulsões invejosas Que ficam de cara quando toca Prepara, se não tá mais à vontade, sai por onde entrei Quando começo a dançar eu te enlouqueço, eu sei Meu exército é pesado, a gente tem poder Ameaça coisas do tipo você Solta o som que é pra me ver dançando Até você vai ficar babando Prepara o baile pra me ver dançando Chama a atenção à toa, mas a linha fica louca Prepara que agora é a hora do show das poderosas Que descem e rebolam, afrontam as fogosas Só as que incomodam, expulsões invejosas Que ficam de cara quando toca Prepara, se não tá mais à vontade, sai por onde entrei Quando começo a dançar eu te enlouqueço, eu sei Meu exército é pesado, a gente tem poder Ameaça coisas do tipo você Solta o som que é pra me ver dançando Até você vai ficar babando Prepara o baile pra me ver dançando Chama a atenção à toa, mas a linha fica louca Fica louca Prepara Vem pra frente, sai de cabo, vem pra rua Pra maior a que mancada do Brasil Vem pra rua, porque a rua é a maior a que mancada do Brasil Vem pra rua, porque a rua é a maior a que mancada do Brasil